Música E depois de crise nasceu a roção Ha, 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 ha E depois de crise nasceu a canção Ganhei uma moeda Não sei o que fazer Papai me deu um copo Para não perder Papai desse garoto Deixa de ser bobo Pega essa moeda e enfia nesse fogo E não investe, investe, investe no Brasil Aplica, aplica, aplica no Brasil Aplica, aplica, aplica no Brasil Ha, 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 ha Ha, 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 ha Uhul!